Olá pessoal, mais um vídeo aí para o canal Beleza do Vale, né? E hoje eu estou em registro, vou dar um pulinho aqui no supermercado, né? Olha, tem vários supermercados aqui, mas eu vou num supermercado que é um supermercado novo que abriu o ano passado, né? Chamado Mercadão, ele é atacado e varejo, né? E eu vou dar uma olhadinha lá e olhar os preços, mostrar pra vocês também o mercado por dentro, né? Esse vídeo vai ser praticamente tudo dentro do mercado, né? E já quero pedir pra vocês, se gostarem desse vídeo, já dá um like aí, compartilha e se inscreve aí no canal Beleza do Vale. Eu estou chegando perto do estacionamento, eu estou seguindo por aqui, andando aqui, grave um pedacinho só e já estou indo para o estacionamento agora. Vou estar entrando lá, está aqui, estou chegando aqui no estacionamento, vou estar parando o carro aqui, já vou estar descendo já e vou estar indo para o supermercado. Vou subir lá em cima no supermercado para mostrar para vocês lá como é que é, né? Então, pessoal, quero mandar, olha aqui minha filha, Tamara, com meu netinho Arthur, com 10 dias de idade, já está no supermercado fazendo compra, já pensou? Acostumado desde pequeno, né? Então, gente, agora nós estamos subindo lá para o mercado para dar uma olhada no preço, tá? E estou mandando um abração aí para o meu amigo Pedro Juarez, né? O Pedro Juarez que sempre está seguindo o canal Beleza do Vale. Então, Pedro, um abraço, Pedro, meu amigo. Continue seguindo aí o canal Beleza do Vale. Dá um like aí também, Pedro. Olha, já estou aqui no mercado, já estou aqui dentro, já subi as escadas, né? Olha que beleza. Estou aqui no setor do arroz, né? Aqui, o arroz aqui está com preço razoável, né? Está R$ 20,00, R$ 20,40 o pacote, depende do arroz, né? Tem o prato fino, tem vários tipos de arroz, né? Ele varia de preço de R$ 19,00 a R$ 20,50. Então, aí tem os mais caros também, né? Mas o preço aqui é o preço razoável, tem o preço no atacado e o preço no varejo. Esse preço que eu estou falando para vocês é no varejo. Está aqui o meu gerro, a minha filha ali, Tamara, também, que está com arrozinho ali. Eles estão ali fazendo a compra, olha ela aí, ó. Olha aí, chegou, né? Está aí o arrozinho ali também, né? Estou deixando a dona Jássica ali. Estou fazendo compra aqui, né? Então, estou mostrando aqui como que funciona aqui dentro, como que é o mercado. É um mercado muito grande, né? Muito grande, atacado e varejo. Olha a altura lá. Tem um... Deve ter uns 8 metros de altura. Está lá em cima. É, meu irmão, muito alto. Então, é isso aí. É um belo do mercado. Então, pessoal, vocês que estão aí em Paricuera agora, trabalhando aí, né? Na feira, na festa de hoje, né? Na festa de domingo, sábado hoje. Domingo hoje é sábado, né? E eu fiquei de gravar com vocês amanhã, no domingo, mas a previsão é para chuva. Deixa eu mostrar aqui. E não vai ser possível eu estar lá com vocês aí, né? Está mais em conta. Então, eu quero mandar um abraço para vocês e me desculpar aí por não dar para gravar com vocês hoje aí. Eu estou acostumado a gravar na feira. Vocês já estão acostumados comigo gravando aí com vocês. Mas hoje não vai ser possível estar aí. Olha os setores aqui. Mostarda, ketchup, bastante coisa aqui. Encontrei mais uma vez o Felipe aí, a Tamara, minha filha. Está mais uma vez aí. Então, quero mandar um abração para o meu amigo Criudo, né? Criudo, um abraço para você. E não vai ser possível estar aí com vocês hoje, Criudo. Criudo, o Val também, um abração aí para o meu amigo Val, um abraço para o meu amigo Peru, né? Eu falo Peru, é Peru, né? Meu amigo Peru das Panelas, um abraço grande para você, meu amigo Peru das Panelas. Meu amigo Neto também, aí das Panelas também. Aí um abraço para vocês também, né? Meu amigo Pedro, o Pedro também, um grande abraço para você, meu amigo Pedro. O rei das pamonhas, Isaac. Abração aí também, Isaac. Eu não vou poder estar com vocês aí, Isaac, mas muito obrigado, Isaac. Que Deus te abençoe. Tua pamonha é uma delícia. Gente de Paricuera, vocês que verem esse vídeo, um abraço para todos vocês. Passa aí, ó. Passa aí na pamonha, no rei das pamonhas aí, do meu amigo Isaac. Compre a pamonha do Isaac, porque eu comi a pamonha do Isaac e é uma delícia, hein, gente? Passa aí na pamonha do Isaac. Olha aqui, é o setor de leite, leite ninho. É vários tipos de leite aí, varia de preço. O leite ninho tá custando em média de R$ 22,00 a lata no varejo. No atacado, eu preciso ver o preço, porque eu não vi o preço no atacado. Você pode comprar em caixa fechada também, hein? É aqui, ó. Vários setores aqui, muito legal. Então, Isaac, um abração, meu querido. Um abração para todos vocês, pessoal de Paricuera. Um abraço para o pessoal de Paricuera. Eu tô aqui em registro. Um abraço para todo o pessoal de registro também. Gente boa aí de registro. Também para a colônia japonesa. Um abraço para todos vocês. Um abraço para os feirantes de registro. Os feirantes de Sete Barros, os feirantes de Juquiá, de Eldorado, Paricuera. Todos vocês aí, meus queridos. Um abraço para todo o pessoal aí do nosso Vale do Ribeira. O repórter Beleza do Vale está aqui em registro hoje, fazendo sua compra, que o repórter também come, né? Então, eu tô aqui no supermercado fazendo as comprinhas, mas logo, logo eu tô gravando também. O tempo tá muito chuvoso. Aqui é o setor de farinha de trigo. Vocês que trabalham com a parte de panificação, aqui a farinha de trigo custa 89 reais o saco da farinha de trigo. O saco de 25 quilos, né? Saco de 25 quilos. Também tem a farinha de promoção, a farinha da Conda, a farinha da Conda de 5 quilos custa 19 reais e alguns centavos, né? Pessoas que não podem aparecer, eu vou cortar. E você trabalha com a panificação aqui, ó. Essa área aqui é tudo de parte de panificação, tá? Farinha de trigo, vários tipos de farinha de trigo. Também tem o fermento, tem o fermento, tem o melhorador para pão. Tem vários ingredientes para quem trabalha com a parte de panificação e confeitaria, ok? É isso aí, gente. Aqui é o Araújo Silva, mais uma vez, o repórter do Beleza do Vale. Se vocês gostarem desse vídeo, dá um like, compartilha aí, se inscreve aí no canal Beleza do Vale. Mas não esqueça de dar o like, né? Porque tá tendo pouco like, então o YouTube não está indicando esses vídeos, que caso que tá tendo pouco like. Então dá o like aí, gente. Olha como que é esse mercado aí, ó. Que beleza, né? Então, pessoal, a gente tá mais uma vez aqui. E eu peço pra vocês que ajudem o crescimento do canal. Setor de frutas, né? Olha, a maçã aqui, maçã custa... A maçã aqui tá custando apenas... É... 10 reais o quilo. 10 reais o quilo dessa maçã. Uma maçã que é uma delícia. Tem várias frutas aqui, né? Coisa bacana. Tô encerrando já... Já tô encerrando minha compra aqui. Eu já terminei as compras agora. Vou apanhar no carro já. Já vamos tá arrumando aqui. E tá chegando aqui mais um pouco, olha. É isso aí, ó. Encerrado as compras aqui. O Artuzinho tá dormindo ali ainda já. Ó. Tá com fome também, ó. É isso aí, a mãe do Artuzinho aí, ó. Que beleza. Deixa eu ver a carinha dele aqui. Tá dormindo? Tá dormindo o Artuzinho, ó. Que beleza. Pessoal, tamo saindo do mercado agora. Com chuva ainda, hein? Já anoiteceu. Aí, pessoal. Chovendo. Terminamos as compras. Tamo saindo aqui do mercado. É isso aí, é isso aí, ó. Então, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo aí, dá um like, compartilha aí. E se inscreve aí no canal Beleza do Vale. Ficando aqui a rodovia. Também da Cidade de Registro, né? Esse mercado fica aqui na Cidade de Registro. E agora já estamos seguindo. Com chuva ainda. Tá arrumadinha. Estamos aqui no trevo agora da Cidade de Registro. É isso aí, gente. Olha que beleza. Indo agora pra nossa residência. E tá aí, ó. Aqui a avenida. Olha que é isso aí, ó. Pegando aqui, ó. A rodovia agora. Eita, estamos chegando na Cidade Nossa agora. Aí, ó. Pessoal, já estamos entrando dentro da da nossa cidade já. Olha, pessoal. Olha, ó. A para-brisa tá só nebrinado. Mas por causa da chuva que a gente pegou lá na Cidade de Registro. E agora estamos chegando já aqui na nossa a nossa cidade aqui. Estamos passando aqui no hospital. Do lado do hospital, né? Já chegando. Tchau, tchau.